E a presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto os medalhistas da Delegação Brasileira dos Jogos Mundiais Militares Rio 2011. O Brasil terminou a quinta edição dos jogos, que acabaram no último domingo em primeiro lugar. Foram no total 114 medalhas, sendo 45 de ouro, 33 de prata e 36 de bronze. Na segunda colocação ficou a China, seguida pela Itália. A próxima competição mundial militar está marcada para 2015 na Coreia do Sul.